Não Queiras Não Queiras Nada Que Ao Fim Eu Não Mereça Vê-se-me Deitas Depois Culpas No Rosto Isto É Sincero Porque Não Quero Dar-te Um Desgosto De Quem Eu Gosto Nem Às Paredes Confesso E Até Imposto Que Não Gosto De Ninguém Podes Sorrir Podes Mentir Podes Chorar Também De Quem Eu Gosto Que Nem Às Paredes Confesso Podes Sorrir Podes Mentir Podes Chorar Também De Quem Eu Gosto Nem Às Paredes Confesso Além De Quero Podes Chorar Podes Chorar